Vai remar o barco? Isso! Atravessa a piscina remando no teu barquinho Bem! Isso! Vai conseguir não? Não vai ganhar o chocolate se não conseguir, viu? Então esse é o barquinho Vai tentar atravessar a piscina remando, né bebê? Então lá! Cuida! Vai, está bem pertinho Faltam só 3 quilômetros Vem! Isso! Mas a perninha aqui dá certo, vai! Isso! Isso! Vai ganhar a caixa de chocolate 1mm Né? Olha aí! Chegou? Ê! Chegou! Ganhou o desafio! Uhul! Ganhou! 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 Ganhou? E cadê o 1mm e o chocolate agora? Quem vai dar a mamãe, né? Hein? Né? Vamos lá, pia mamãe? Cadê mamãe o 1mm e o meu chocolate? Mas tu não é meu! Eu mesmo não! O desafio é teu, não era meu não! A gente ganhou então a mamãe, olha! E agora? A mamãe ganhou o bebê depois! Amãe! Amãe! Amãe!